Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Carro Show you when I'm restless Show you when I cannot cope You're my addiction, my depression E o cara da Foracer vendendo uma conta level 207 com Dusk Eu não sei quem quer mano, queria me vender por 3k de creche Como é? O cara lá da Foracer tinha uma conta level 207 Tava vendendo por 3 Dusk reactive gc Aí Stracker, a Mac e as outras Dusk Por 6k de creche, levando 207 Eu não sei quem quer, mas ele tá Foracer Vai pro vídeo do mesmo jeito O SBT correu pra lá Voltou O cara vai pro dentro Tá dentro, tá dentro Moiou, agora vai ser tempo Agora é só dar Agora é só correria Tô volando correr Olha, eu tô nem correndo Tô nem doido Pelo menos por isso Tchau 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 Tá dentro Vou ver os caras correndo aqui, tá crítico? Não dá hora mais saber se tem que escrever. Caralho, vão ter brilhado rápido no Oscar de Betis. Duas Gal, ainda não Gal. Uma Gal, um Gal e um Gal. Não dá uma merda. E aí Aê, pê, e aí O que você está crítico? O que você está crítico? O vídeo vai ser isso da hora Ele nem vem atrás de mim Graças a Deus Se eu vou falar ali É isso aí, cê quase não tá pra mim Desculpe! Desculpe! Da Criccio, vem na quadra! Pode morrer, tu não é bem, pô! Ai! Só voltar! Basta eu morrer! Ai! Eu tenho que deixar que eu me enganar, mas ela me guia, velho! E assim, eu vou me enganar! Você me empurra até eu me enganar, porque você não pode me deixar de lado? Você tem o seu dedo no trigo, você acha que eu vou me enganar? Eu tenho o seu dedo, mas eu vou me enganar! Eu vou morrer! Ai! Mas eu falo que uma outra cara vai ter que me dar uma empancada! Opa! Eu vou me enganar pra você aquela hora! Fala! Eu tenho um burrito nesse vídeo! Eu vou também um monte de reactivismo, é que louco! Ah! E eu vou me enganar pra você! Eu vou me enganar empoetar pra você! Eu tenho 5 aqui! E aí eu acho que ele tá И aí! E aí!